Eu acredito fortemente em fazer as coisas que o deixam desconfortável, porque nós vivemos em um mundo hoje em que queremos estar tão confortáveis quanto possível e nos perguntamos por que não temos crescimento. Nos perguntamos por que quando a menor coisa em nossa vida fica difícil, nos perguntamos por que somos covardes e desistimos, por que estamos meio que levando a vida, quero dizer, temos sido assim por toda nossa vida. Toda nossa vida foi maldada para seguir o caminho de menor resistência. Nós não queremos sofrer, nós não queremos sentir desconforto, então o tempo todo estamos vivendo nossas vidas em uma área muito confortável. Não há crescimento nisso. Então no meu caso descobri o seguinte, eu percebi que a razão pela qual cheguei aos 134 quilos é porque isso era desconfortável. O que era muito desconfortável era correr, era muito desconfortável manter uma dieta, era muito desconfortável tentar encarar as coisas que eu não queria encarar. E eu também percebi quando eu estava acima do peso que eu não tinha crescimento. Por que? Porque eu estava vivendo de uma forma confortável. Então eu percebi que para eu conseguir esse crescimento, eu teria que enfrentar todas essas coisas diferentes, que me deixavam muito, muito desconfortável. Uma coisa que eu encarei foi correr. Eu absolutamente odiava correr, mas eu sabia que para eu crescer, eu teria que fazer essa coisa todos os dias. Então eu queria começar a calejar minha mente. Eu queria começar a me tornar uma pessoa melhor. E como você se torna uma pessoa melhor. Como você ganha resistência mental. Como você se torna a pessoa que você quer ser. É constantemente enfrentando as coisas que você não quer enfrentar. Se você constantemente fugir das coisas que você não quer encarar, como você vai crescer? Como vai ser a sua resistência mental? Eu posso te dar um aula o dia inteiro sobre motivação pessoal, visualização, sobre comer um elefante com uma mordida de cada vez. Mas se você nunca se colocar em uma situação para realmente praticar essas coisas, você nunca vai crescer. E eu não posso colocá-lo lá fora. Todos nós estamos passando por uma batalha em nossa mente. Um guerreiro não é uma pessoa que carrega uma arma. O maior guerreiro que existe está bem no meio dos seus ouvidos. Está na sua mente. Todos nós estamos passando por uma guerra em nossa mente. E temos que calejar nossa mente para lutar essa guerra e para vencer essa guerra. Então, vou te dar um exemplo sobre calejar sua mente. E sobre fazer as coisas que te deixam desconfortável. Há um livro chamado Sobrevivente Solitário. E é de um cara chamado Marcos Luttrell. E ele estava numa operação onde vários caras morreram. E eu conhecia todos os caras que morreram. Então, Marcos contou isso muito bem. Essa história tocou meu coração. E eu basicamente encontrei uma fundação para arrecadar dinheiro para ela. É chamada de Fundação Guerreiro de Operações Especiais. Você arrecada uma quantia de dinheiro para que... Digamos que seu pai morreu na guerra. E ele era um operador especial. Se esse cara tem um filho, 100% desse dinheiro seria revertido para ele fazer uma faculdade. Uma grande fundação. Há grandes pessoas trabalhando nessa fundação. Então, eu decidi fazer isso. Então, eu pesquisei no Google as 10 corridas mais difíceis do mundo. E nesse momento na minha vida, eu não era um corredor. Talvez eu tivesse corrido 10 milhas no ano inteiro. Eu estava no fisiculturismo. Eu fazia musculação. Mas foi isso que eu fiz. Então, eu pesquisei as 10 corridas mais difíceis do mundo. E a que surgiu como número 1 foi uma corrida chamada Badwater 135. Uma corrida de 135 milhas pelo Vale da Morte no verão. Então, eu queria entrar nessa corrida. Eu pensei que era realmente uma corrida com intervalos. Eu pensei que era uma corrida onde você corria algo como 20 milhas. Montava um acampamento e então corria 20 milhas no dia seguinte. E eu não conhecia ninguém que houvesse corrido 100 milhas. Ou 135 milhas de uma só vez. Bem, eu nem sabia se isso era possível. Eu nunca tinha corrido uma maratona. Então, eu liguei para o diretor da corrida. O nome dele era Chris Klausman. E eu liguei para ele na quarta-feira. E isso foi em novembro. Ele disse, David, para você se classificar para essa corrida, você tem que completar 100 milhas. E eu perguntei, 100 milhas durante um ano? Eu não sabia do que se tratava. Ele disse, não, 100 milhas em 24 horas ou menos. E eu pensei que isso era humanamente impossível. Ele disse, você tem que fazer isso em 24 horas ou menos para admitir você em minha corrida. Ele disse, há uma corrida nesse sábado. E quando eu liguei para ele, faltavam 4 dias para acontecer essa corrida. E eu só havia corrido 10 milhas durante o ano todo. Então, ele disse, se você se classificar, se você fizer 100 milhas em 24 horas ou menos, eu posso inscrevê-lo na minha corrida. Então, 4 dias depois, eu estava lá em San Diego. E a corrida foi chamada de San Diego em um dia. Você corre por 24 horas, em torno de uma pista de 1 milha por 24 horas. Para ver quantas milhas você consegue concluir. E então, eu fui até lá. E eu não sabia o que eu estava fazendo. Levei meu shake e uns biscoitos. E eu tinha uma cadeira de praia azul. E isso era tudo que eu tinha. E eu teria que me superar a cada milha percorrida. E eu estava tomando shake, comendo biscoito creme cracker. Não tinha água. Não tinha nada. Então, lá pela milha 20, eu não estava me sentindo muito mal. Em torno da milha 30, eu comecei a sentir... Minhas canelas começaram a ficar extremamente doloridas. E eu comecei a desenvolver fratura por estresse. A canela trincando. Eu comecei a sentir os metatarsos dos meus pés começando a quebrar. Em torno da milha 50. Na milha 70, eu estava totalmente destruído. E eu me sentei nessa cadeira de praia azul. E eu estava destruído. Foi quando uma pessoa maior surgiu aqui. Eu não sei exatamente quanto eu pesava. Mas eu estava extremamente... Eu estava extremamente grande. Eu era um levantador de peso. Eu levantava muitos pesos. Mas eu não era um atleta de resistência, de jeito nenhum. Então, eu sentei nessa cadeira de praia azul, sem forças. E eu literalmente não pude levantar. Eu estava destruído. E eu não era capaz de ir ao banheiro. Bem, eu não conseguia me levantar para ir ao banheiro. Então, eu me sentei lá e fiz meu próprio banheiro. Eu estava destruído. Eu estava... Ficando sem cor. Estava pálido. Estava tonto. Enjoado. Eu estava na pior forma da minha vida inteira. Eu estive em 3. Hell Weeks. Ranger School. Todos esses diferentes programas de treinamento. E essa foi a pior situação que eu estive em toda a minha vida. Eu pensei que eu estava literalmente morrendo. E... Tudo o que eu conseguia pensar era... Como é que eu posso sair dessa cadeira? Eu tenho 30 milhas para terminar. E... Por tudo o que eu já passei. Percebi que a mente humana... Se você puder colocá-la de uma forma muito tranquila. Em um lugar calmo. E fazê-la se acalmar. E não algo tão espástico. Você poderia possivelmente fazer isso funcionar para você. O quão ruim... O quão ruim você está realmente. Então eu me acalmei. E eu tive que fazer essa coisa imensa ficar pequena. Eu tinha mais 30 milhas para correr. E meu corpo estava na pior forma de toda a minha vida. A pior dor que eu já senti na minha vida. Então eu dividi essas 30 milhas restantes. Eu dividi isso em pequenas partes. Eu acalmei a minha mente. Eu tive que conseguir água. Eu tive que conseguir potássio. Eu tive que conseguir sódio. Eu tive que parar de ficar tão tonto. Porque eu não era capaz de me levantar. Então... Minha tontura passou. Depois de cerca de uma hora. Eu fui capaz de me levantar nesse momento. E eu continuei nessa corrida. Fazendo algo como 30 e poucos minutos por milha. E eu nunca esqueço da minha pessoa cruel dizendo. Ei! Eu quero a minha 1081. E eles disseram que você não vai conseguir terminar a tempo. Eu tinha 24 horas. E eu estava indo tão devagar. Levando muito tempo. Foi aí que eu percebi que na mente humana. Uma vez que tudo se conecta. Uma vez que a mente sabe que você não vai desistir de algo. Ela vai tentar encontrar mais. Ela vai tentar te dar mais. Uma vez que a mente percebe que você não vai seguir o caminho de menor resistência. Que você vai ficar aqui até terminar. Minha mente, meu corpo e meu espírito se tornaram um. Pela primeira vez. Pela primeira vez eles se tornaram um. E eu cheguei a um nível que eu nunca pensei que fosse humanamente possível para mim. Ou para qualquer outra pessoa. Nesse estado em que eu me encontrava. Eu fui capaz de correr as 19 milhas restantes. E eu corri as 19 milhas. Até a milha 100. E eu ainda corri uma milha extra. Eu completei 101 milhas em 18 horas e 56 minutos. Eu superei tantos obstáculos na minha vida. E este foi o desafio mais sacrificante para mim. E eu superei isso. E no final dessa corrida. Houve muita clareza para mim. Que essa tinha sido. A coisa mais incrível que eu já fiz na minha vida.